Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo, de ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Nossa mesa hoje está toda enfeitada, isso tudo por conta dos 103 anos. Não é passar para a nossa irmã Sueli, ela que é artista. Mas a gente está feliz de novo. A nossa casa, quando fez 100 anos... Primeiro, uma boa noite a todos. A nossa casa, quando fez 100 anos, foi no meio da pandemia. Nós fizemos a nossa reunião aqui em julho, porque em junho a gente não podia abrir o centro. Então, em julho, eles liberaram os templos, abrimos a casa e fizemos a nossa reunião aqui dos 100 anos da nossa casa. E vai passando tão rápido, tão rápido, que a gente quase nem vê. Já estamos aí fazendo agora, no dia 15, 103 anos. Então, é assim, é gratificante a gente ver uma casa antiga. E tudo começou com a Hortência Gripe, que trouxe para a nossa região o estudo da doutrina espírita. E fundou o centro lá em agosto de 1888, lá em Amparo. E aí nós temos aqui a grata satisfação aí, é muita satisfação de ter a nossa casa fundada, inclusive por um dos filhos dela, que é irmão do meu bisavô. Vocês podem ver ali, no painel que está ali no cantinho, a carinha deles, né? O Centro Espírita Friburguense começou sua jornada aos 15 dias do mês de junho de 1920, às 20 horas de uma terça-feira, por um grupo de nove idealistas espíritas. Então, é assim, um carinho enorme que a gente tem por esse grupo. Um grupo interessado só em dar assistência, em fazer. Esse centro aqui é o primeiro filhinho lá do Centro Espírita João Batista, lá do Amparo, né? Que aquele foi de 1988, esse aqui foi de 1920, inclusive com o Augusto Gripe, que é aquele que é mais novinho ali no painel, que é filho da Hortência Gripe. Naquela época, as obras ainda eram estudadas em francês, ela foi pioneira aqui na nossa região, com aquela casa que está hoje, também vai aniversariar agora em agosto, né? E está lá, é uma gracinha, a casinha é linda, linda. A gente entra lá, a gente se sente muito bem, é um aconchego, é um carinho, né? Que eles todos têm. E é uma casinha muito linda, que a gente tem o menor, o maior apreço, e assim, a vontade muito grande de ficar lá sentadinha. Eu frequentei lá toda terça, a primeira terça do mês, de cada mês, eu ia lá, eu fiquei uns 30 anos indo lá, toda, a primeira não era a segunda, a segunda terça de cada mês. Aí depois foram chegando pessoas para trabalhar também, a gente tem que ir cedendo espaço, né? Para essa garotada aí começar a trabalhar também, né? Mas é uma casa que a gente tem um carinho enorme. E aqui a nossa casa é fundada por esses idealistas aí, Samuel Cardoso, João Perna, Manuel Marques de Oliveira, João Batista Travesso, Augusto Gripe, esse é o filho da Hortência Gripe, Elias dos Santos Monteiro, Alfredo Pinto de Faria, Manuel Marques de Carvalho Júnior, Galeano da Silva Ferreira. Depois, alguns daqui foram ser diretores também lá no Abrigo, porque o Laje, hoje é o Laje, né? Antes era Abrigo Amor a Jesus, é filhote aqui da casa. Então, é também uma alegria muito grande. E a gente vai vendo que eles só tinham essa intenção de auxiliar, ajudar, assistir às pessoas, estudar a doutrina espírita. Aqui foi um tempo depois, acho que cinco anos depois, que eles começaram, no outro espaço, como é que é o nome daquilo ali? Não, aqui o... Humanitária. Era o espaço ali da humanitária onde eles se reuniam e aqui depois eles compraram esse espaço com o auxílio de outros grandes colaboradores da casa. Essa história está toda, está no YouTube, que a gente fez quando fez o Centenário, a gente mostrou tudo, como é que aconteceu, as fotos, né? Está lá. E eu não quis fazer uma repetição aqui, mas eu não podia deixar de lembrar dessas pessoas. E esse Augusto Gripe, há uma curiosidade nele, porque como é da minha família, eu não tenho gripe no nome, mas é da minha família, eu falei assim, gente, mas eu não sei quem é esse Augusto Gripe. Eu procurei, eu fui buscar com os meus parentes, e tudo, mas ninguém falou, não, Augusto Gripe? Não, não tem Augusto Gripe. Eu falei, mas tem que ter, gente, que não tem, ué, tem que ter. Aí, mas não achava, não achava. E tem uma pessoa que já está com mais de quase 100, ou se já... Acho que já até passou de 100, que é uma historiadora, conhece muito bem a história da cidade, também do Amparo. Aí ela me falou, não, Celio, sabe o que você não está achando? A família Gripe nunca botava um nome só nos filhos. Todos eles, só tem, só o seu, só o seu bisavô, que tinha um nome só, mas os outros, todos com dois nomes. Então, esse Augusto Gripe, ele não era conhecido como Augusto Gripe, mas Jorge Augusto. E o Augusto depois ficou, mas também assim para trás, e ele ficou Jorge Gripe, que o pai dele também era Jorge Gripe. Então, ele... Por isso que as pessoas não estavam lembrando disso, mas ela ficou sabendo. E depois, a gente relendo as atas, o Ivan fez um trabalho maravilhoso, resgatando todas as atas, ele transcreveu todas, desde a época da fundação. E eu fiquei curiosa, porque esse Augusto Gripe não aparecia mais em ata nenhuma. Ele não aparecia. Eu falei, mas como é que pode? Para onde ele foi? Até a gente descobrir quem ele era também, que aí ficou fácil a gente saber. A gente ficou sabendo disso junto, com os dois conhecimentos, ali no mesmo momento. Porque ele foi o único filho também da Hortência que morreu mais jovem, em cinquenta e poucos anos. E ele ajudou aqui, ele fez, ele foi um dos fundadores do centro, e ele desencarnou no mesmo ano. Então, ele não aparecia mais na história ali. Aí, depois, a gente achou uma ata que também falava sobre a desencarnação dele. Então, ele fundou o centro em junho, parece que, não sei se foi agosto ou setembro, qualquer coisa assim, eu tenho que ver essa data com certeza, que ele desencarnou. Ele foi o único filho dela que desencarnou mais jovem. Parece que estava esperando fundar essa casa aqui. Então, é um carinho enorme que a gente tem com esse grupo aí, que fundou com essa intenção de ajudar, de auxiliar. Essa era a intenção deles mesmo. E era muito difícil para eles virem para cá, de amparo para cá. Era um lombo de animal, porque não tinha ainda a estrada assim aberta. E era complicado. O Grupo Espírita Friburguense, isso aqui eu boto sempre nessas palestras que a gente está falando sobre a Fundação do Centro, porque isso nos chama muita atenção com a preocupação que eles já tinham naquela época com a fidelidade a Allan Kardec. Então, nós resgatamos essa fidelidade aí, não só porque eles pregavam isso também, porque a gente entende que espiritismo, a gente aprende com Allan Kardec, porque foi ele o codificador. Então, a gente sabe, todo esse trabalho não foi fruto de um médium só, de alguns espíritos apenas, não foram, na época Kardec espalhou perguntas por cerca de 1.100 espalhadas pelo mundo. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos. Então, isso deu um caráter de universalidade que levou também ao caráter de veracidade do assunto. Eram espíritos que se intitulavam espíritos. da verdade, que foram preparados para isso e trouxeram, portanto, essa obra maravilhosa aí que Kardec codificou. Então, a gente entende que aprender espiritismo é com a codificação de Kardec, com todas as obras, não só o Pentateuco, quanto também as outras 20 e poucas obras que ele também escreveu, e toda a revista espírita, também maravilhosa, porque ele escreveu antes da edição de O Livro dos Espíritos. Então, esse Grupo Espírita tinha, ele foi fundado com um nome assim, Grupo Espírita, não era Centro Espírita, era Grupo Espírita. Já tinha preocupação com essa questão da fidelidade a Allan Kardec. Então, olha só o que está numa das atas, lá do início. O Grupo Espírita Friburguense já demonstrava, desde que foi criado, o desejo de ser fiel a Allan Kardec. Quando, na sessão pública de 23 de junho de 1922, o secretário Arthur Duarte de Moraes falou sobre as obras de Husteng. Ele foi contemporâneo de Kardec e escreveu os quatro evangelhos. Sobre as obras de Husteng e Kardec, alertando sobre o desacordo entre ambos com referência ao Espírito habitar o corpo dos animais. Que Husteng, nos quatro evangelhos, ele é adepto da metropiscose, que a alma pode retrogradar ao corpo dos animais. Então, realmente, nada a ver. E eles já tinham essa preocupação, porque, na época, ele começou a arranjar muitos adeptos para os seus quatro evangelhos, só ele. Enquanto que a codificação espírita é o resultado de um trabalho grandioso, cerca de 1.100 espalhados por todo o mundo. Porque não inventou a mediunidade, não inventou o fenômeno mediúnico. Eles já existiam. A Inglaterra, inclusive, na história do Espiritismo, escrita por Conan Doyle, Kardec vai aparecer lá no finalzinho da obra. lá no finalzinho. Porque os fenômenos espíritas não foram inventados pelo Espiritismo, sempre tiveram no mundo. Sempre foram presentes na história. Então, não foi o Espiritismo, apenas a doutrina espírita, com Kardec ali, tirou as crendices, as superstições que existiam em torno desses fenômenos, trazendo isso para a naturalidade, para a ordem dos fenômenos naturais e não sobrenaturais. E aí vem a obra de Kardec grandiosa fazendo esse trabalho. Outra demonstração, muito interessante essa aqui também, outra demonstração de fidelidade a Allan Kardec, na sessão de 23 de janeiro de 1923, pelo orador Alfredo Pinto de Faria. Grande colaborador esse aqui também, da casa. Ele foi fundador. Aproveito a ocasião para vos dizer que a doutrina espírita tem sido mal compreendida pela maior parte dos espíritas que mal apenas começam a ler as obras de Kardec, logo introduzem suas ideias pessoais e seguem os conselhos destes espíritos que vivem no além, fazendo todos os esforços para deter a marcha do nosso progresso espiritual, eis porque em muitas partes do nosso Estado e outros, a doutrina espírita tem sido ridicularizada. Olha a data disso aqui, 23 de janeiro de 1923. E isso continua com uma força total. Total. Então, as pessoas vão trazendo para dentro da doutrina ideias materialistas, ideias assim, inconcebíveis. Tudo por quê? porque se afastam da codificação, se afastam da obra e vão colocando ideias, vão mesclando dentro. Aí, os centros espíritas deixam de ser centros espíritas para serem centros esotéricos ou centros de filosofia, ou seja, o que for, mas não é centro espírita. que é para ser centro espírita, tem que ser como esse aqui e outros iguais a ele, estudantes da obra de Kardec. Porque se aprende espiritismo com Kardec. Não tem outra forma de aprender espiritismo. Quando a gente... Ah, mas por quê? Por que vocês têm essa arrogância? Não é arrogância, não. É porque isso não foi fruto de um médium só, com alguns espíritos. Foi fruto de um estudo, de uma pesquisa, onde Kardec analisou as questões que chegavam para ele por um método que nem era conhecido na ciência ainda, que é a análise dos pares, que depois apareceu no meio científico, quando um cientista descobre uma coisa, ele é obrigado a publicar numa revista científica de circulação internacional para que todos os cientistas que trabalham ou têm um interesse naquele tema possam fazer a mesma experiência e chegar aos mesmos resultados através da análise dos pares. E foi isso que Kardec fez com as respostas que chegavam para ele com apenas diferenças linguísticas, que isso não era problema para ele, já que Kardec era poliglota. Kardec, ele era extremamente preparado, ele foi preparado em outras encarnações para esse trabalho maravilhoso que ele realizou, que foi a codificação da doutrina dos espíritos. Então, isso é um trabalho universal. Deu esse caráter de veracidade pela universalidade dos fatos onde essa obra se desenvolveu, onde todo esse estudo foi baseado. Então, é óbvio que isso aí não tem o que se discutir. Por isso que a gente aprende espiritismo com Kardec, senão a gente vai aprender outras coisas, vai... a obra toda de Kardec não mostra aquele romantismo que às vezes a gente vê em algumas obras psicografadas. Não é isso, é verdade, aquilo que está ali, aquela realidade ali, no céu e o inferno, depoimento dos vários espíritos em suas variantes de aperfeiçoamento, de evolução, espíritos felizes, espíritos criminosos, espíritos medianos, eles que vieram relatar a real situação deles numa equipe muito confiável que foi a Sociedade Espírita de Paris que Kardec evocava esses espíritos para poder fazer o estudo. Então, é óbvio que é um estudo gigantesco e realmente com muita, muita verdade nele porque foi o tempo todo supervisionado pelos espíritos que foram preparados para trazer essas revelações, não inventando nada, apenas revelando o mundo em que a dimensão dos espíritos para nós. Então, por isso é que realmente a gente aprende com certeza dentro da obra de Kardec que é o que o centro espírita aqui, a nossa Casa Amarela, desde que foi fundada, prima por isso. fidelidade à obra de Kardec pela veracidade dos fatos que apresenta e pelo seu caráter de universalidade que isso aí não tem o que discutir, não é? Mas, olha só esse detalhe. Em 25 de dezembro de 1925, no Salão do Centro Espírita Friburguense, esse aqui onde a gente se encontra, eu fico com um arrepiozinho aqui, parece que eu estou indo lá naquela época, era nesse salão, não tinha esse biome, claro, a porta da frente ficava aberta, aqui, nesse salão onde nós nos encontramos, a diretoria comemorava o Natal distribuindo espórtulas aos pobres como já fazia há anos assistindo os necessitados. Então, era feita uma festa de Natal aqui no dia 25 de dezembro mesmo, onde eu assistia famílias que precisavam de ajuda e fazia uma festa de Natal para todas as famílias que não tinham condições de estarem em casa comemorando Natal como a gente usa normalmente fazer. A mendicidade e a pobreza eram objeto constante das cogitações do centro quando fundou a Caixa de Assistência aos Necessitados. Então, tinha uma caixa em que as pessoas faziam doações durante todo o ano e sempre eram assistidas as pessoas que chegavam precisando de ajuda. Funcionava ali atrás, naquela outra salinha, ali para lá, tinha um albergue, tinha uns quartinhos, não sei se eram seis, cinco ou seis quartinhos ali, pessoas que às vezes vinham de outra cidade, não tinham onde dormir, não tinham onde ficar, vinham às vezes para ir a um médico, ter uma assistência, dormiam aqui. Então, o objetivo desse grupo maravilhoso, desses homens idealistas era caridade, era de ser caridosos, solidários, oferecer na prática aquilo que aprendiam na teoria com a doutrina dos espíritos. Mas, era aquela história, era muito pouco, eles queriam mais, eles queriam poder ajudar mais, porque a caixinha dava dinheiro, ajudava, compravam remédios, ajudava, compravam roupa, alimento, dava uma caminha para dormir, um alimento, mas era muito pouco e era muito frio, Friburgo antigamente era muito mais frio do que é hoje, não tinha tantas construções para abrandar, então era muito frio. E eles tinham essa preocupação, porque havia muitos idosos abandonados, crianças abandonadas, como continua ainda tendo. Então, assim conta o senhor Alfredo Santos Spinelli, que foi um dos maiores colaboradores dessa casa, seu Alfredo Luiz Santos Spinelli. Na nossa página tem uma homenagem para ele, na palestra também eu mostro dos 100 anos, esse trabalho dele grandioso aqui nessa casa, ele dedicou muito do seu tempo e da sua parte administrativa, que ele era um homem seríssimo, inclusive ele teve uma participação na política, na época, ele doava tudo que ele ganhava como vereador, ele doava para casa, ele não ficava com nada, ele doava tudo para casa. Ele foi um colaborador assim, grandioso nessa casa. E na época, isso está nas atas que o Ivan resgatou. Olha só, a diretoria do Centro Espírita Friburguense, nesta data memorável, no dia 25 de dezembro, no Natal, recebendo um raio de luz divino num brado que ecoou profundamente em todos os corações friburguenses, resolveu fundar um abrigo. Alguns de nossos confrades, logo de começo, medindo as proporções da obra, julgaram um ato de irreparável loucura discordando. Foi assim que ainda na alvorada, esta ideia que era magnânima, porque não era nossa e sim daqueles que nos inspiraram, teve desde logo os seus primeiros contraditores dentro da casa onde nascia. E para quem levaria uma coroa de glórias imortais como a mais bela conquista de um povo verdadeiro padrão para a nossa encantadora terra. Numa dessas festas de Natal, eles decidiram então fundar um abrigo, já que aquela caixinha era pouco, a assistência que eles davam era pouco, o albergue não podia ficar muito tempo, era pouco espaço também para todo mundo que precisava. Então, eles tiveram a ideia de fundar um abrigo. Quer dizer, colocar em prática aquilo realmente que estavam aprendendo com a doutrina espírita. assim, o Centro Espírita Friburguês fundou o abrigo Amor a Jesus em 25 de dezembro de 1925. Foi inaugurado em 14 de julho de 1929 com a finalidade de atender as crianças e idosos abandonados. E aquela casa está lá até hoje cada vez melhor, com a direção maravilhosa do Rogério, do Roberto, do Sandro, que agora está lá também, do doutor Nilton, que também está lá, também está na diretoria, está na diretoria, não é, Rogério? Segundo o vice, olha, a obra, gente, é maravilhosa. Se vocês não foram lá, vocês vão, aquilo tem cara de abrigo, aquilo tem cara de um lar de idosos. Eles são felizes ali, são bem assistidos, está muito bonito. então, a gente vê que essa casa está fazendo 103 anos e que começou aquilo lá, é uma alegria no coração que não tem preço, isso não tem preço. E toda vez que eu vou rever essas atas, eu estou para começar a escrever a história do centro, mas eu não consigo, porque eu fico extremamente emocionada quando eu leio essas atas dessas pessoas maravilhosas que trabalharam e deram a vida deles aqui dentro, porque eles viviam essa casa aqui, maravilhosa, sim. Mas, a gente conhece a história, Jesus promete outro Consolador. E qual é esse Consolador? Quando ele falou assim, eu vou e lhes enviarei o Consolador prometido que estará eternamente convosco. e o que é que pode estar eternamente com alguém se não o conhecimento? Isso é o que realmente nunca a gente perde, né? É o conhecimento da verdade. E Jesus falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa casa, desde quando foi fundada, que ela vem estudando o Consolador prometido, o Espiritismo, o terceiro plano de Deus para os homens. Porque o primeiro foi os dez mandamentos, segundo, veio Jesus e resumiu para dois, dez, era muito para lembrar, não dava para lembrar de dez. Então, ele resumiu para dois, porque os dois encerravam os outros dez, resumiam os outros dez. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. e aí depois veio, então, Moisés disse o que não fazer, Jesus veio e disse o que fazer e a doutrina veio e explicou como fazer. Então, esse é o terceiro plano de Deus e o Consolador prometido. Então, é isso que essa casa vem estudando desde 1920 e passando para todos aqueles que aqui estão e que aqui vieram, aqui procuraram e realmente encontraram conforto e consolo para cada coração que aqui adentrou. Então, Jesus promete outro Consolador quando ele se fosse o Espírito da Verdade que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Então, quando se falava como que eles iam falar sobre determinadas coisas do céu se eles não entendiam a da terra, tanto que quando Jesus falou que para que entrasse no reino dele seria necessário nascer de novo, o próprio Nicodemus que era doutor em lei, membro do Sinédrio, ele não entendeu isso. Ele falou, mas como eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe novamente? e Jesus fala para ele, és doutor em leis e não conheces essas coisas? Porque os próprios discípulos conheciam, que eram mais simples. Então, não adiantava falar tudo, não tinham condições ainda de entender. precisava de no tempo certo vir e trazer a verdade sem metáfora, sem alegoria, pura e simplesmente a verdade para cada um de nós, filtrada das crendices e superstições da época. Na 627, Kardec então pergunta, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? E eles respondem, essa resposta é grande, ela está lá no livro dos Espíritos, dei uma olhadinha lá, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares, faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Porque não adianta só compreender, se a gente for ficar sendo cabide de conhecimento, não vai resolver nada, porque na hora que a gente precisar de aplicar esse conhecimento, a gente não vai conseguir. É aquela história da raposa que eu gosto sempre de de vez quando contar, a vaidosa da raposa que sabia fazer tudo, sabia correr e o coelho conversando com ela, ele apavorado porque ele só sabia correr. Ela, mas eu sei subir em árvore, eu só sei correr, mas eu sei nadar e ele, eu só sei correr. Ele começou a falar, bom, eu não, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho chance perto dela. Aí escuta uma mantilha se aproximando, os cães ladrando, latindo terrivelmente e o coelho fez o quê? O que ele sabia. ó, perna para quem a gente quer. E ela ficou, eu vou subir na árvore, eu vou nadar, eu vou correr, eu vou me disfarçar, morreu na boca dos cães. Então, não adianta conhecimento pendurado se ele não tiver sendo aplicado. São pérolas jogadas aos porcos que não vão fazer nada com elas, nem para alimento serve. né? Então, a gente precisa realmente fazer juiz ao que a gente está fazendo aqui hoje. Relembrando o trabalho grandioso desses homens que fundaram essa casa, vendo o trabalho que ainda é feito na obra que aqui existe, né? E que teve seu filhote lá, que agora é o Laje, que está muito bem assistido, muito bem administrado e com o maior sucesso. Então, a gente vê essa casa ensinando o Espiritismo com fidelidade a Kardec e a obra do abrigo só é motivo de satisfação e eu tenho certeza que esses irmãos, se eles não estão encarnados, se eles estão só na dimensão espiritual ainda, estarão muito satisfeitos de ver que a obra deles está aqui florescendo, né? Da maneira que eles queriam, da maneira que eles pensaram, porque isso é que é importante, ela seguir cumprindo a tarefa a que foi destinada, porque se não, porque existir poderia, mas como? De que forma? Só que ela está cumprindo o que foi realmente a intenção deles, divulgar a doutrina espírita e colocar em cada um que faça isso, que estude, praticar, porque senão também não vai resolver nada, né? Nossa missão, eles continuam nessa resposta, nossa missão é de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpesas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretestar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. que a parábola a pessoa entende o que quer, o que alcança, mas aqui não tem parábola, aqui é clareza, a doutrina espírita traz tudo de forma clareza, sem alegoria, sem metáfora, sem parábola, porque não precisa mais disso, todos nós já sabemos muito bem interpretar as coisas. Estamos, eles dizem, aqui eles falam que a gente é arrogante, os detratores. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus e por isso é necessário que ninguém venha interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então, aí a gente vai vendo o objetivo daqueles amigos quando fundaram essa casa sendo ainda hoje alcançado, porque o que a gente faz aqui é divulgar a doutrina espírita, faltando ainda um trabalho de evangelização do jovem e da criança, porque a gente não tem trabalhadores e a gente precisa, isso ainda é uma pedrinha no meu sapato, porque sempre teve, mas depois da pandemia perdemos seis colaboradores e aí não pôde mais ter evangelização no jovem e adolescente, que isso aí é a doutrina sendo ensinada para os nossos pequenos, que vão carregar por toda a vida, ainda que não se tornem espíritas, mas vão levar a base da doutrina no seu, no desenvolvimento do seu caráter, né? E isso é que realmente importa. o espiritismo, então, ele vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o espírito da verdade, aquele que Deus falou que enviaria para nós. Ele chama o homem à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Quem não tem, um dia vai ter que ouvir, só que aí não terá poupado a si mesmo grandes sofrimentos, né? O espiritismo mostra a causa dos sofrimentos, nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Tem resposta para tudo, né? Tem resposta para todas as nossas perguntas aí. O espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Com uma lógica, né? Com uma lógica que não dá nem para discutir, né? Porque é perfeita a lógica, porque não tem essa questão assim, ah, por que que aconteceu? Por que que você acha que aconteceu isso aí com você, com a sua família? Deus quis assim. Ora, como que Deus vai querer uma desgraça para a gente? Ele é pai misericordioso. E essa é a grande certeza que a gente tem, né? Sempre, sempre teremos a misericórdia do pai. Agora, da mesma forma que fazemos muitas vezes com um filho, quando ele está no caminho errado, que a gente mostra que o caminho está errado, não deixa de amá-lo, mas não é conivente com o que fazem, assim Deus age conosco, nos dando oportunidades de resgatarmos o nosso passado através da pluralidade das vidas, das existências. Vivemos num mundo de ilusão, mas a gente prefere isso, a gente adora uma ilusão. Vocês não acham que a gente gosta às vezes de ser enganado? A gente gosta de ser enganado, principalmente se a pessoa estiver falando o que a gente quer ouvir. Nossa, a gente fica amigão, a gente fica amigo, porque a gente quer ouvir aquilo ali, entendeu? Então, a gente gosta muitas vezes de ser iludido, a gente gosta disso, somos espíritos inferiores, a gente precisa reconhecer isso. Então, a gente vive aí, ó, num mundo de ilusões e incertezas e muito ignorantes das verdades que podem nos libertar. A gente não quer conhecer. Eu já falei com vocês aqui um diálogo que eu tive com uma pessoa que estava passando momentos de muita dificuldade e eu falei para ela, eu falei assim, amiga, você não é espírita, você não é reencarnacionista, se você conseguisse entender isso aí, você ia entender o que estava passando com você. aí ela falou assim, não, mas Deus quis assim, eu falei, não faz isso com Deus, não, bota isso nas costas de Deus, não, Deus não quer isso, não, Deus não quer esse sofrimento para ninguém. Aí eu falei, você não gostaria de pelo menos ventilar a possibilidade da pluralidade de vidas, aonde você fez alguma coisa e depois você tem que consertar isso, amigo? Por que que você não pensa assim, não é não pensar como eu penso, não, é não ventilar essa possibilidade e toma conhecimento. Se não der certo, não é isso que você entendeu, tudo bem, não é isso, não acredito nisso, mas nem começar a pensar nisso, você quer. Por que que você não quer melhorar, por que que você não quer a possibilidade de compreender essa situação que está se passando com você? Porque eu não quero destruir tudo que eu aprendi e conheci até agora. então, aí, é ou não é? E querer ficar ignorante das verdades que podem nos libertar, por isso que a gente acaba sofrendo, não tem jeito, não é? Aproveitemos a metáfora de que Platão em A República coloca nos lábios de Sócrates relacionada com a nossa visão da realidade. Essa todo mundo conhece, só que a gente olha com os olhos diferentes, muitas vezes, quando a gente entende a questão da reencarnação. Numa caverna, vivem seres humanos, ali nasceram, dali nunca saem, estão acorrentados em tal disposição que só podem observar o que está à sua frente. por trás deles arde uma fogueira, a luz do fogo projeta sombras na parede e tudo o que vem, é tudo o que vem, seu mundo é feito de sombras. Isso aí é essa metáfora aí da caverna de Platão. De Sócrates, mas foi só Platão que escreveu, Sócrates escreveu nada. Então, está aqui, a caverna simboliza as limitações impostas pelos sentidos e pela ignorância. Impedem as pessoas de ver o mundo real que Platão chama universo das ideias. Por que que esse é o mundo real? Porque nem sempre a gente consegue realizar as nossas ideias ou elas não nos convêm. Então, a gente prefere ser iludido do que colocar em prática ideias que temos que são reais, esse mundo das ideias ali está a realidade, porque não vai ser conveniente para a gente. Então, o mundo das ideias é o real e a gente vive num mundo irreal, num mundo de ilusões. A fogueira é a experiência sensorial que pouco ilumina, projetando sombras de ilusão nas paredes existenciais. Alguém desenvolve a sensibilidade, supera a ignorância, conquista o saber e deixa a caverna. Então, é aquela pessoa que, não conformada com a situação que vive, procura uma explicação para ela. Eu não entendo isso, isso está acontecendo comigo, por quê? Por que eu estou passando isso? Ela não se conforma, muito menos com a frase de que Deus quis assim, porque, se ela se conformar com isso, ela vai ter que deixar de ser deísta, porque esse Deus vai perder os seus atributos para ela. Lógico, não é? Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele pode tudo, vê tudo, está em todos os lugares, portanto, se ele é onipotente, ele pode tudo, pode evitar sofrimento e não evita. Aí, vem o outro, soberanamente justo e bom. Então, se eu for acreditar nessa frase aí que Deus quis assim, ele perderá os atributos para mim. Todos. Não é mais um Deus. Porque, se eu pudesse evitar o sofrimento de alguém, não sou Deus nem nada, eu evitaria, por que, então, ele não evita? Ele não é Deus, ele não é poderoso, ele não vê, ele não me escuta, não é? Então, é nesse sentido que a gente fala que, realmente, quando você se incomoda com alguma coisa, não está certo, as questões estão emboladas, está tudo confuso, procuremos saber, procuremos um esclarecimento para a questão. aí, quando a gente começa a conhecer coisas que vão respondendo à situação, a gente se liberta da caverna, a gente se liberta dessa ignorância e passa a ver a dor, o sofrimento, como um aguilhão de aperfeiçoamento e não como castigo divino que Deus quis assim para provar o seu poder. coitado de Deus, não é? Num primeiro momento, quando você descobre e você quer falar para todo mundo, você quer falar para outra pessoa, você quer ajudar teu amigo também, como você se ajudou, aí, não é? Tem pessoas que quando você fala em reencarnação, olham para você assim, você já vê ele até com a camisa de força na mão, não é? Mete a camisa de força e hospitaliza, porque está doido. Não é? Que reencarnação? Morreu, acabou. Morreu, já era assim. Muita gente fala, não é? Então, você não pode fazer nada, não é? Você não pode ajudar, porque você não tem esse direito. Verdade de pensamento de consciência é algo que a gente aprende na doutrina espírita. Então, no primeiro momento, deslumbra-se com a luz solar a visão gloriosa da natureza, que é aquela, aquele deslumbramento que a gente fica quando a gente lê o livro dos espíritos e fala, gente, mas é isso. É nisso que eu acredito, é assim que eu entendo, porque aí Deus continua sendo onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Porque ele não é injusto. A injustiça no mundo é para que a gente possa se redimir, resgatar. Tem injustiça em cada canto, mas não tem injustiçado em momento nenhum, em lugar nenhum. apenas oportunidades de resgate dos seus erros. Então, aí você vê, você vai estudando, você fala, mas é isso, é isso aí, como é que eu não pensei nisso? Aí você começa a ficar feliz, até com as coisas que te acontecem, porque são oportunidade de redenção. Aí você começa a diminuir a raiva do inimigo, porque o inimigo está sendo um instrumento para você resgatar. De certa forma, no lugar de atrapalhar, ele está te ajudando. Você começa a não vê-lo mais como aquele vilão, né? Você pode até não gostar, não confiar nele, mas também não odeia. Aí entra até o amar os inimigos, você até consegue fazer isso, por quê? O que é amar o inimigo? É não querer mal para ele. É não querer nada de ruim para ele. Ninguém está mandando você dar abracinho, tapinha nas costas, não, porque é choque fluídico, tudo bem, mas não queira mal. Então, você não quer vingança, você não quer nada disso, você está feliz de compreender a situação que você está passando. Aí, então, nesse primeiro momento, você se deslumbra com a luz solar, quer dizer, com a claridade que a doutrina te traz, lamenta o tempo perdido, o comprometimento com as sombras, decidem ajudar os companheiros com sua experiência. Não é bem recebido, não acreditam nele, julgam que está delirando, hostilizando. O que acontece com a gente? Por isso que a gente não faz essas coisas, né? Quando vem a gente, fulano, você tem um tempinho, você quer uma conversinha, você quer? Você está com a taça cheia? que se tiver com a taça cheia, não adianta, né? Porque aí, nada que eu falar, tudo vai cair. Agora, se ela estiver pela metade, vamos sentar, vamos bater um papinho? Pronto. Já é o primeiro passo. E aí, a gente vai ficando feliz, porque quando a gente conhece doutrina espírita, quando eu digo assim, não é perconhecimento dela, não, que isso aí é para milênios. Eu digo assim, quando a gente entra em contato, você começa a pensar assim, gente, eu queria que as pessoas entendessem um pouquinho isso aqui, porque iam melhorar, iam dormir melhor, iam ter menos raiva, menos revolta, né? Então, olha só, a gente quer, mas nem sempre a pessoa está preparada para receber isso. Sob outro ângulo, podemos situar a caverna como nosso confinamento na matéria densa a partir da reencarnação. O corpo físico impõe-nos inúmeras limitações, inipe nossas percepções na tão intensamente que não conseguimos sequer imaginar a vida nos planos etéreos, embora venhamos lá. É tudo muito nebuloso, denso, sombrio. Nós estamos presos aos cinco sentidos do corpo. Quando a gente, às vezes, tem uma coisinha, mais um pensamento, ó, é um sexto sentido. Por que o sexto? Porque os cinco estão aí, o tato, o paladar, o olho, o alzão, né? Então, às vezes, a gente tem um, uma luzinha clareando aí, ah, eu tive um sexto sentido, né? Das coisas, mas nós estamos realmente presos aos cinco sentidos do corpo. Então, isso é uma prisão também que nos impede de poder livremente, não é? Entender as coisas porque estamos aí também acobertados. É um outro ângulo dessa interpretação. Como podemos superar? Como que a gente pode sair, né? Podemos superar as sombras da caverna pela imposição da morte? Porque perder o corpo físico, você está livre, né? Você está livre do corpo. Você não está livre dos problemas, tá? Porque o problema você carrega porque o problema não pertence ao corpo, é a alma. Mas, pelo menos, você está livre daquele aprisionamento. Você volta sem espírito. Não é mais a alma. A alma é o espírito encarnado. Os conhecimentos que a alma tem na atual encarnação dela ali, naquela experiência, são limitados às necessidades que ela tem aqui no mundo para fazer o seu resgate, para cumprir as provações que escolheu. Mas, saindo daqui, ela é livre, ela tem conhecimentos das outras vidas dela. Então, aí, sim, pela morte, ela sai da caverna, sai da limitação do corpo. Ou, então, porque ninguém quer a morte, né? A gente não precisa sair da morte para conhecer isso. ou, então, aqui, pela aquisição de conhecimento. Essa é mais interessante. Essa a gente quer, porque a gente não precisa morrer para entender as coisas. Então, pelo conhecimento. Enxergamos melhor a partir do empenho por ampliar nossos horizontes, buscando as luzes da espiritualidade para definir de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, veremos como somos de verdade. Não como supomos ser na pálida visão das sombras, mas, sim, como somos de verdade. E essas respostas, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, nós encontramos na doutrina espírita isso. A gente só precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir tudo aquilo que os espíritos estão nos dizendo. Jesus esclarece a respeito do assunto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esta verdade que o consolador prometido, que é a doutrina espírita, traz para nós. Somos julgados por nossos sentimentos, pensamentos e ações a cada momento, experimentando inelutavelmente felicidade e infelicidade, dependendo da escolha que fizermos. Se formos deselegantes nas nossas escolhas, no uso do livre-arbítrio, arranjaremos sofrimento, mas, se formos elegantes, estaremos aí apenas passando pela fieira da ignorância e não do mal. a doutrina espírita dá-nos uma visão mais ampla sobre o assunto, permitindo-nos confirmar a revelação maior de Jesus. Deus é o Pai Celeste de infinito amor e misericórdia que trabalha incessantemente pela felicidade de seus filhos, mas não vai nos isentar de nada que a gente tenha que passar, nada, porque isso foi escolhido por nós. Então, não vai nos isentar. Então, esses conhecimentos todos, essas bases todos, esses conceitos, isso é o que a Casa Espírita tem que fazer. É o que essa aqui está fazendo há 103 anos. E outras que são fiéis a Kardec estão fazendo há 103 anos, dando a conhecer as verdades do universo, naquilo que a gente pode conhecer. O Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita, toda, que depois Kardec desenvolveu nas outras obras, mas ele contém todas, é só a gente querer estudar. O Espiritismo, então, resolve com propriedade a questão das desigualdades e sofrimentos, informando que a Terra é um planeta habitado por Espíritos em estágios primários de evolução. Aí, a gente não vai se surpreender com as coisas que acontecem e vai tratar de se melhorar, porque senão vai passar dores e sofrimentos. Em um livro dos Espíritos, Kardec, sob orientação dos Espíritos, formula dez princípios que ele denomina leis morais, que é um resumo da lei do amor em seu sentido mais amplo. Essas leis morais são tão claras e objetivas na apreciação de Kardec que poderemos identificar qual delas deixamos de observar no presente ou no pretérito, simplesmente analisando nosso íntimo. Simples assim, vendo o que nos falta, né? Olha só. Sentimos-nos inseguros? Lei de adoração. está na obra, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no livro dos Espíritos, que ele contém toda a doutrina, tem umas leis morais. O que é que são? Há aspecto religioso. Não é bem um aspecto religioso, são as consequências morais da ciência espírita que leva à reflexão filosófica. e tudo isso tem consequências morais que são tratadas nas leis morais em um livro dos Espíritos. Então, inseguros? Lei de adoração. Desanimados? Lei do trabalho. Enfermos? Lei de conservação. Inquietos? Lei de reprodução. Amedrontados? Lei de destruição. Solitários? Lei de sociedade. Discriminados? Lei de igualdade. Limitados? Lei do progresso. Atormentados? Lei de liberdade. Desmotivado? Lei de justiça, amor e caridade. Olha só o tanto de problemas aqui que nós vamos sanar estudando as leis morais. então, é ou não é bom? Né? Aí, a gente vai encerrando com a função e significação do centro espírita. Né? Olha, a função e significação do centro espírita estão bem definidas como estudo e prática da doutrina. Foi o que vem fazendo há 103 anos. Estudando a doutrina e praticando, ajudava as pessoas, se preocupava com as pessoas, com o bem-estar das pessoas e fundou um abrigo para auxiliar mais ainda. Né? sendo solidários, compassivos, com o sofrimento dos outros. Outra, divulgação e orientação dos interessados. Isso aqui é muito importante. Dos interessados. Porque quem está desinteressado está com a taça cheia, com o copo cheio. Tudo que você puser vai cair no chão. Não é, Jona? Então, é divulgação e orientação dos interessados, daqueles que buscam, daqueles que querem aprender, daqueles que querem respostas para os seus questionamentos, que querem compreender a sua dor, o seu sofrimento. Então, é aqui, estudando a doutrina espírita, que vai entender isso. Serviço assistencial aos espíritos sofredores e às pessoas perturbadas. É a parte prática de uma casa espírita. A nossa acontece às quartas-feiras. Aonde temos a nossa reunião prática, onde temos a oportunidade de irradiar as nossas melhores vibrações, de pedir socorro para as pessoas que estão sofrendo influenciações, para que estão doentes, acamadas, em todos os lugares do mundo. não é? Então, é essa parte, esse serviço assistencial aos espíritos sofredores e às pessoas perturbadas, encarnados e desencarnados. Então, essa é a função. O centro espírita não tem como função curar corpos. Às vezes, as pessoas procuram o espiritismo porque estão sentindo dores, estão com doenças. claro que isso aqui vai ser muito bom, vai ajudar muito a compreender a sua doença, a ser menos revoltado com a situação, receber ajuda espiritual, fortalecendo essa parte do pé espírito agora. Não tem a finalidade de curar as doenças, até porque às vezes elas não podem ser curadas. mas é porque a doença é incurável. Não, às vezes uma pessoa tem uma doença que é curável e ela não consegue se curar, porque faz parte da aprovação dela. Mas a casa espírita, na assistência espiritual que faz, auxilia essa pessoa a passar pelos seus problemas, fazendo com que ela entenda e compreenda essa situação, que é uma forma de se regenerar diante de Deus, diante das pessoas, com aqueles que explorou e tudo mais. Sendo que tudo isso que está aí, sempre seguindo a codificação de Allan Kardec. Porque aí a gente tem certeza, porque foram os espíritos da verdade que nos recomendaram isso. No desempenho da sua função, o centro espírita é sobretudo um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. Então ele tem que dar assistência não só espiritual, quanto material também nesse sentido, se puder minimizar a situação, ajudar, auxiliar, como é necessário do mundo, porque quando uma pessoa está com a barriga vazia e sofrendo uma doença, só a conversa não vai resolver, tem que arregaçar as manguinhas aqui e trabalhar, tentar pelo menos minimizar no que puder a situação daquela pessoa, para que ela possa se recuperar também, que tenha autoestima. Então é um trabalho conjunto, não é só a parte espiritual, mas é a mais importante, é a assistência espiritual, porque a assistência material, ela vai encontrar nos hospitais, nas UPAs, em muitos lugares, como vai encontrar também assistência espiritual. Olha, os espíritos às vezes nos falam que se nós pudéssemos ver o que acontece dentro de um centro cirúrgico, nos corredores dos hospitais, nos quartos dos enfermos, nós nos admiraríamos, porque a quantidade de espíritos que ali estão trabalhando para auxiliar os profissionais e só serão realmente alvos daquilo ali, quem estiver merecendo, não gosto desse verbo, mas quem já estiver em condições de receber essa assistência e também aqueles profissionais que estiverem abertos a isso, que tiverem as melhores intenções de tratar e curar e melhorar, não é curar, mas melhorar as condições do seu paciente. Não podemos ver o centro espírita apenas como um lugar de reza e súplicas, onde pedintes vão em busca de soluções para os seus problemas pessoais. Quem fala em Circulano Pires num livro excelente que é o Centro Espírita, ele fala sobre isso, porque não é isso, a gente tem que compreender que nós temos que curar a alma, porque é ela que é o gerador das doenças, é a alma desalinhada, é a alma inferiorizada que desorganiza os fluidos do perispírito que vão somatizar doenças na organização física, então não adianta só tratar o corpo, é importante também dar assistência espiritual, a alma. É preciso vê-lo como um educandário para estudar e compreender a doutrina espírita, que é um chamado viril à dignidade humana, à consciência do homem para deveres e compromissos no plano material e no plano espiritual, ambos conjugados com face das exigências da lei superior da evolução humana, só nos aproximaremos da angelitude, o plano superior da espiritualidade, depois de nos havermos tornado homens. Quem diz isso é Herculano Pires nesse livro Centro Espírita que eu recomendo porque é muito bom. A gente aqui não gosta de recomendar livros porque nem tudo ali está de acordo com a doutrina espírita. Muitas psicografias acontecem e elas não estão de acordo com Kardec. É a visão do espírito que psicografou e a gente já viu que o trabalho de Kardec não foi assim. Então, a gente não recomenda livro, mas o Herculano Pires foi um grande professor e eu paro para ler Herculano Pires porque lúcido dentro de Kardec você não vai encontrar uma frase de Herculano Pires que não esteja dentro da obra de Kardec ali, que vá contradizer o que existe, que ele é fiel a Kardec. Então, ele é maravilhoso, esse livro é bom, o Centro Espírita ali, a gente vai entender direitinho o que é o Centro Espírita. Assim, há 103 anos, o Centro Espírita Friburguense vem divulgando doutrina espírita e lá atrás a preocupação deles era a fidelidade a Kardec e hoje nós aqui, nosso grupo que está aqui, a gente fica feliz porque está alinhado com esse grupo nesse objetivo, levar a codificação de Kardec à doutrina espírita para todos aqueles que querem aprender. Assim, vemos a nossa Casa Amarela, um centro espírita friburguense, como um farol, um farol a guiar os navegantes pelos mares do conhecimento, guiando-os ao porto seguro da sabedoria dos espíritos da verdade nas obras de Allan Kardec. Então, está aí, as obras estão bonitinhas enfeitando a mesa com uma luzinha ali, simbolizando a claridade, a luz, e um arranjinho de flores desidratadas, porque nem elas morrem. Há um ciclo perfeito, perdem a água e se eternizam sem a água para apodrecê-las. então, a gente vê simbologias aqui nesse grupinho aqui e a luz maior simbolizada lá, mas a verdadeira aqui, aqui dentro, do conhecimento que esse, esse é o bem maior que a gente tem, é o que nós nunca perderemos, é o que estará sempre conosco, como Jesus falou, eu vou e lhes mandarei o Consolador Prometido que estará eternamente convosco. Então, só nos resta abrir, ler, porque há três momentos felizes quando a gente conhece a doutrina espírita. O primeiro é quando a gente toma conhecimento da doutrina, só conhecendo, o segundo é quando a gente coloca esses conhecimentos para alicerçar nossas atitudes, incorporando-os aos nossos pensamentos, e o terceiro e muito importante é quando ela sai de nós, é quando a gente se vê naquela necessidade de levar ao outro aquilo que foi muito bom para a gente, porque aí nós estaremos fazendo ao outro aquilo que a gente quer que seja feito a nós. Muita paz para todos, que a gente continue nesse caminho, porque ele é o caminho, não é o único, mas com certeza é seguro e é certo. Muita paz para todos. que que se ele